Por que ter mais armas em circulação e essa política do Bolsonaro piora a segurança pública? Porque a arma só serve para matar. Muita gente pensa que a arma serve para você se defender, mas a arma serve para matar, para atirar. Quem deve ter arma de fogo é um profissional que, inclusive, é treinado para fazer uso dela como guardas municipais, policiais, membros do exército. A população, quando ela tem uma arma de fogo dentro de casa, ela tende a resolver conflitos muito banais com a arma. Então, aí a gente pode pensar, por exemplo, em situações de trânsito, brigas de trânsito que tornam-se homicídios. Era uma coisa banal, mas a pessoa, se ela tem uma arma, ela acaba usando porque ela se descontrola. Então, é por isso que a gente fala que menos armas, menos crimes. A gente precisa ter uma política de controle de armas que seja rígida e que só entregue arma nas mãos das pessoas que efetivamente precisam utilizar. A gente tem aí agora, recentemente, uma notícia de que o exército concedeu licença de CACs, que são os caçadores e atiradores, para milhares de pessoas que tinham problemas com a justiça, que já tinham sido condenadas. Então, isso é um disparate. Na prática, forneceu armas para o crime, né? Fornecendo armas para o crime. E tem um detalhe, não é só fornecer mais armas para o crime. Fornecer armas para o crime mais baratas. Porque à medida que você tem essa flexibilização da legislação, você possibilita que essas armas sejam compradas no mercado legal, mais baratas e desviadas para o crime organizado. Esse crime organizado que antes precisava comprar isso no mercado paralelo e pagava o triplo, o quádruplo. Então, ficou muito acessível para o crime, por exemplo, comprar um fuzil, que é uma arma que, antes do governo Bolsonaro, era impensável você conseguir comprar. Era muito mais complexo para o crime organizado desviar e conseguir acesso a uma arma longa, como um fuzil, do que hoje que, enfim, um cidadão comum, dependendo da licença que ele tem, ele pode adquirir. Sem contar a quantidade de munições. Então, qual que é o grande problema disso? Por mais que a gente tenha, o Lula, quando assume, tenha mudado a legislação, a gente está falando de, primeiro, milhares de pessoas que já têm licenças e que já compraram armas. Segundo, a gente está falando que a vida útil de uma arma de fogo é, em geral, de 50 anos. E que essas armas vão ficar aí. Então, isso é algo com o qual a gente vai ter que lidar no longo prazo. Seria importante ter uma campanha de desarmamento, como já houve no passado? Sim. A exemplo do que a gente teve em 2003, com certeza, seria importante. É muito difícil a gente avaliar a eficácia que ela teria, né? Porque se essas pessoas adquiriram licenças no governo Bolsonaro, será que elas vão, elas estarão dispostas a entregar suas armas agora? Acho que o contexto, ele é bastante diferente. Então, uma campanha, ela pode ser importante. Agora, ela de fato vai funcionar para desarmar quem a gente precisa desarmar? Talvez, talvez não.